Hoje, eu tinha me esquecido, mas hoje é o dia do macarrão. A gente fez uma pauta sobre o macarrão há uma semana, duas semanas, né Camilinha? Foi por aí, semana passada, que foi muito legal. A gente falou os tipos de macarrão, como escolher melhor o macarrão. Só que hoje, ao invés da gente mostrar o macarrão tradicional, a gente vai ensinar um espaguete feito com palmito pupunha. Vocês não têm noção o quanto isso é bom. Aí, pra dar aquela incrementadinha, tem ainda os legumes, o peixinho. É, então é isso que eu falei, dia do macarrão má. A gente esqueceu, né? Comecei o programa e até esquecemos, mas já falei agora. Então, além disso, você vai economizar nas calorias, porque carboidrato é bom, é ótimo. Mas quando a gente tá fazendo dieta, tem que comer pouquinho. Então, nesse caso, a gente consegue ganhar aí no carboidrato dos legumes e no sabor, né? Porque é muito gostoso. Palmito pupunha, hum, eu adoro. Só que pra aprender a fazer, conhecer as dicas pra ele ficar nesse ponto, a gente vai conversar com o nosso chefe de hoje, que veio a primeira vez a você, bonita. Fernando Puntino, seja devido, querido. Obrigado. Como vai, tudo bem? Muito bem. Você veio nas minhas séries ou é a primeira vez mesmo? É a primeira vez. É porque eu me esqueço. Aí, quando eu falo, veio a primeira vez e aí eu lembro que eu tirei férias, porque eu fiquei 15 dias só, não pode ser que você tenha a vida. Não, é a primeira vez. Então, tá bom. Você que adaptou esse macarrão, assim? Adaptei. Foi um ensaio de zinfo teve. Eu falei assim, eu não quero comer massa, não preciso comer massa. Então, foi isso, eu vou fazer com legumes. Tá vendo? Aproveitei as técnicas de corte e vamos lá fazer. Que beleza. Então, a dica aqui são as técnicas de corte. Exatamente. E brincar com os nossos ingredientes. Exato. Parabéns. Adorei. E eu vou passar, então, a nossa receitinha. Perfeito. Tá bom? Então, pra esse espaguete, a gente vai precisar de duas mandioquinhas. As mandioquinhas já estão aqui. Isso. Uma batata. Uma cenoura. Você tá usando orgânico, né? Tudo orgânico, é. Tá? Tem aqui cenoura orgânica. A gente sempre cita aqui no programa o quanto é importante hoje optar pelos orgânicos. Quem não tiver condições também, pode fazer a receita. Sem dúvida. Não pode comprar um orgânico. É isso mesmo. E eu acho que quanto mais a gente for atrás e comprar e consumir um orgânico, mais barato... Ele vai ficar. Ele vai ficar. Exatamente. Então, isso depende da gente também. Às vezes, não todos, mas um ou outro legume. Um ou outro já substitui bastante. Já ajuda muito, né? Já no sabor, você sente muita diferença. Eu como tanto tomate, que agora eu tô comendo tomate só orgânico. Porque eu como muito. Mas o tomate, ele é um produto. Ele tem muito conservante, né? Muito conservante, muito. Então, e agora na gravidez, imagina, eu tenho que me preocupar com isso. Com certeza. Então, aproveitem essas dicas que são legais. A gente vai usar um palmito pupunha. Como a gente encontra o palmito pupunha? Eu trouxe ele aqui em tolete, tá? Aqui é o centro dele. A gente vai tirar a casca. Eu não vou fazer aqui, porque também você encontra já assim, ó. Ah, ele já vem na bandejinha. Já vem na bandejinha, é fatiadinho e aí fica muito mais prático e rápido. Gente, o que é gostoso esse palmito? Nossa, é uma delícia. Ele é zero calor. Zero. É, impressionante. É zero. Tem um sabor peculiar. Muito bom. A gente vai usar uma xícara de chá do tomate, um tomatinho cerejinha, que vocês estão acostumados, que é aquele mais docinho aqui embaixo. Dez cebolas pérola, também orgânicas nesse caso. Mas pode fazer com a cebola normal. É uma porção para duas pessoas, né? O que a gente está fazendo aqui é que eu estou fazendo para uma pessoa aqui para você, tá? Tá bom. Mas essa receita a gente... Duas pessoas. Duas pessoas. Vamos usar dois maracujás bem docinhos. Cadê? Olha aqui o maracujá. Ah, e eu pulei um, né? É o tempero lemon pepper. Ah, é assim. Pronto? Você comprou pronto? Já compra pronto. Já encontra em qualquer supermercado, no Mercadão de São Paulo, quem tiver oportunidade, não entra ele lá. Lemon pepper, que legal. Com animão hidratado, com pimenta, com algumas ervinhas, aí fica uma delícia. Nossa, deixa eu sentir o perfume. Esse eu não conhecia. Nossa, que gostoso. Então já tem esse tempero pronto. Já pronto, já. Tá bom. Mas quem não encontrar, pode fazer com uma pimenta. Ah, pimentinha do reino, se quiser ir lá ralar um pouquinho de limão também, fica uma delícia. Ai, a raspinha de limão. A raspinha de limão. Show. Aí sim, dois maracujás, então, que a gente já tem o maracujá aqui. Dois filés do peixe, né? Do padejo. Que a gente vai usar hoje. Eu tô usando aqui um fresco, tá? Ele tá pequenininho, porque eu comprei ele menorzinho, mas é o suficiente, tá? Tá, podia ser linguado. Linguado, pescada, peixe branquinho assim, grelhadinho, fica uma delícia com molho. O Sampeter? Sampeter com maracujá, acho que não, né? Olha, vou perguntar, tá vendo? Eu já ia pegar o Sampeter, lembrei branco. Mas o Sampeter também fica lindo, também grelhadinho, a gente pode criar um outro molinho. Outro molinho, então, pra esse combina mais. Exatamente, uma carinha mais branca. Ah, e mais molinho. Exatamente. Ele é mais altinho, né? É mais altinho. Entendi. Vamos usar uma cebola roxa, folhinhas de manjericão a gosto, sal e pimenta do reino também a gosto, e um azeite, claro, pra dar um toque todo especial. Você optou pelo orgânico também. O orgânico, e aí eu dei uma incrementada nele, uma aromatizada. Deixa eu mostrar aqui para os meninos. Deixa eu botar isso aqui, ó. Já vou tirar, tá? É só pra mostrar esse, ó, Carica. Você aromatizou, adora. Aromatizei. Ai, o que você colocou nisso? Aqui tem umas folhinhas de manjericão, alecrim e pimenta rosa. Só. Mais demais. Deixei uns três dias ali, ele já tá com um saborzinho delicioso. Que delícia. Então eu vou voltar o nosso manjericão pra cá. Posso, Carica? Vou fazer o seguinte, chefe. Vou dar um recadinho e já volto pra gente começar. Porque quando começar a gente não vai querer mais parar e eu não vou querer parar de comer. Então até daqui a pouco. Mas vamos voltar pro nosso prato, que hoje tá cheio de boquinhas aqui. Tá todo mundo querendo experimentar. Por onde começamos, chefe? Vamos começar pelo peixe. Enquanto ele vai fazendo o peixe, a gente vai fazendo o molho. Tá tudo quentinho aqui? Tá tudo quentinho. Então tá bom. Tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo peixe. Um azeitezinho. Um azeitezinho. Pra dar aquela grelhadinha. Lembrando que azeite nunca faz mal, né? É verdade. Não, quer dizer assim, que tiver com uma educação alimentar, assim. Mas se tiver uma boa panela com antiaderente, a gente põe um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, só um pouquinho, tá? Pronto. Grelhadinho. Grelhadinho. Ó o perfume, ó o perfume. Aí eu vou usar pimenta do reino branca, tá? Pra não marcar muito o peixe, só pra ficar mais bonitinho. Você sabe que a maioria dos chefes que vem, ó, você bonita, optam pela branca mesmo. Exatamente. Ela não foi torrada, né? Então é uma pimenta muito mais saborosa. Então a branca é melhor. Muito melhor. Gostei da dica. Tá bom? Tá bom. Enquanto o peixe vai grelhando, vamos fazer o molhinho. Vamos. Tá bom? O molhinho, então, aqui a gente vai colocar a cebola roxa. Ok. Deixa eu ver se essa tá quentinha. Tá, tá quentinha, tá quentinha. Tá? Cebola roxa. Um pouquinho de azeite também, só pra... Pra dar um temperinho. Um temperinho. Se você quiser chegar pra cá, semelhante, tá bom? Se eu tiver te atrapalhando. Tá bom. E o maracujá. Um minuto. Qual que você quer que troque, Má? Essa com essa ou com essa? Que hoje nós vamos usar as três. Onde eu coloco qual panela? A do peixe. A do peixe eu coloco aonde? Atrás. Coloco aqui. E essa eu coloco aqui. Perfeito. Aí, ó. Essa troca ficou melhor pra vocês mostrarem. Então tá bom. Deixa eu colocar só assim, ó, pra não causar um acidente. Tá bom. Então aqui eu vou colocar o maracujá. Perfeito, pode ser o maracujá doce ou esse maracujá azedo também, tá? Tranquilo, que fica muito gostoso. Menino, mas peixe com maracujá é bom demais. Nossa, aí dá um frescor, né? Eu amo. Você que... É, porque existem alguns molhos com o maracujá. Esse você que adaptou também. Esse eu adaptei simples, na verdade. É só pra ele não ficar muito seco o peixe, tá? Então aqui é uma cebolinha roxa, porque ela é um pouquinho adocicada já, ela não tem muita ardência. Entendi. Olha isso. Aqui vai deixar só ferver um pouquinho e já tá quase pronto o molho, tá? Ele fica... Como ele é bem docinho, fica meio meladinho. Exatamente. Ai, fica muito bom. Vamos passar o processo do espaguete? Vamos. Então aqui, ó. Um mandolim ou um fatiador, o que tiver em casa, tá? Vamos pegar o legume. Aqui, um casal batata. Vamos passar. Tá vendo? Ele vai saindo no comprimento, tá? Porque aí você consegue tirar um comprimento maior. Aqui atrás eu já até tenho um pronto. Fica até mais fácil pra mim. Daí você corta de novo esse? Daqui eu corto de novo, ó. Até ele ficar na espessura de um espaguete. Não, é. Ah, não. Esse aqui. Aí ele vem aqui, certo? Certo. Agora vamos à técnica. Ah, olha lá. Aqui a gente vai tirar o espaguete. Se a gente cortar um pouquinho maior, é o feitutine. Ah, a gente pode brincar com isso. Exatamente. Porque engana o cérebro. Engana muito. Você acha que tá comendo o feitutine, você tá comendo outra coisa, engordando menos, mas ficando com sabor. Exatamente. E o legal é ter essas cores mesmo, né? O rujo, dizer, a mandioquinha, a batata, a cenoura. Entendi. Tá bom? Só que antes de cortar, você tem que cortar ela crua. Corta ela crua. Agora, dá uma escaladinha na água e joga na água gelada. É aquele processo rápido de escaldar, tá bom? Entendi, porque tem que ficar o dente, né? Tem que ficar o dente. O legal é que ele fica crocante, né? Ficou uma massa. Tá bom? Perfeito. Aqui eu já tenho eles prontos, quer ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos mostrar, então, eles já cortadinhos. A criançada vai curtir isso. Ah, demais. Colorido ainda. Poxa, dá pra brincar bastante com a criançada. Vamos fazer o pupunho aqui, ó, na hora. Vamos fazer o pupunho, ó. Ele vem, então, na bandejinha. Ele vem na bandejinha em rodelas. Redondinho. A gente coloca um em cima do outro. Ah, o molho aqui tá pronto, ó. Tá. Vou até apoiar ele aqui. Quer que eu desligo? Pode desligar. Então, este é este. Foi. Vamos lá. Olha a cor que fica. Gente, é um perfume. Esse maracujá que vocês não fazem ideia. Vou virar o peixe. Não, tá tudo tranquilo, gente. Ainda tem, tá tudo tranquilo. Tá bom. Fica tranquilo. Vou virar o peixe com muito cuidado. Lá, lá, lá. É, não pode esquecer o tempo. É que aqui é tudo rápido, não tem problema. Ó. Isso pode acontecer. Pode. Mas você sabe que eu prefiro, de repente, dar uma grudadinha, né, do que colocar farinha. Ah, não. O mais simples possível o peixe, entendeu? Tá bom. Tá, vou temperar o outro lado. Tá. Né, pra não esquecer. E vamos à montagem. Certo. Enquanto ele termina ali... Deixa eu fazer o pupunha um pouquinho. Mostra o pupunha, meninos. Ó, vamos mostrar aqui como que a gente corta pra ele ficar parecendo um espaguete. Gente, então eu coloquei um em cima do outro. Esse daqui, ó, não despreza, tá? Depois faz um yakisoba, alguma coisa. Não pode colocar. Até com as continhas de todos os outros. Um refogadinho. Uma saladinha. Uma saladinha. Tá. Mesma coisa, ó. Olha lá. Ele fica um pouquinho menor do que os outros, né, porque ele não tem comprimento. Ah. Mas ele fica o espalhetezinho. Que graça. Adorei, chefe. Certo? Vamos lá. Ai, que bonitinho. Ótimo. Então, assim, deixamos os legumes e o pupunha cortadinhos com o espaguete. O peixe tá chegando no ponto. Vamos fazer o molhinho do espaguete. Tem o molhinho do espaguete. Vai um tomatezinho com cebolazinha, tá? Quer continuar desse lado? Pode fazer aqui? Pode. Sem problemas. Vamos lá. Mais um pouquinho de azeite. Vamos bombar aqui. Então esse... Ai, vai o molhinho ainda. Vai. Ai, que tudo. Então aqui, a cebolinha pérola, tá? Se ela estiver muito grande, cortando o meio, porque, né, fica melhor pra... Olha só que gostoso. Ah, dá uma puxadinha no azinho. Isso. Gostei. Certo? E tomatezinho. Tereza. Tereza que combina, né? Tudo tão delicado. Ah, e ele fica tão vermelhinho, bonitinho. É, e esse tomate é muito saboroso. Aí aquela bela... Né? Ninguém, é. Coca-colher. O movimentou chefe que não tentem fazer isso, que eu já tentei, não deu muito certo. Tá. E aqui eu já vou acrescentar os... Ah, já foi agora. Já. E finalizo ele aqui com peixezinho. A mesma quantidade que você usa do pupunha, da cenoura e do... É a mesma. É a mesma. Tá bom? Então pode ir colocando tudo. Vamos lá. Enquanto tá terminando, ele só vai... Deixa eu deixar um pouquinho pra mim aqui. Melhor? Tá bom. Isso. Só pra não passar o ponto, né? Não pode queimar. Isso. Enquanto o chefe vai, então, misturando os alimentos, colocando todos aí. Ah, você vai com um rachizinho? Não, é uma... Essa é uma pinça culinária, né? Ah, que legal. Legal, porque você tem acesso, né? Ai, eu sei dessa pinça, eu sei. Eu vou passar pra vocês o contato do chefe Fernando Puntino. Você precisa dar um recado de... Pode falar. Não, eu tô fazendo um recado. Gente, tem várias pessoas aqui atrás, assim, gestos. Fala, não, pode falar. Eu deixo todo mundo entrar, fala. Vocês sabem que eu sou assim mesmo. Não é verdade? Lógico. Ah, todo mundo sabe que televisão tem as câmeras, tem pessoas atrás das câmeras. Por que nós vamos conviver? Como não? Meus meninos fazem parte. Tem vocês, eu não sou nada. É tudo uma equipe. É uma equipe. Não, eu não vivo sem eles, você não tá entendendo. É que eles têm vergonha de aparecer, senão eu mostrava todo dia. Eu vou passar o contato do chefe Fernando, que é o seguinte. Contato fpgastronomia.gmail.com O telefone dele é o 0 operadora 11, 9, que agora os celulares aqui em São Paulo tem um 9 na frente. 9495-5165 9495-5165 Vou montando, enquanto você monta, então, você vai me contando. Você faz eventos, dá curso, conta pra mim. Eu faço eventos, dou cursos. Eu trabalho na área de food stylist, né? Que é aquele que trabalha com mídia, faço pratos bonitos. Na verdade, o que eu tenho que fazer é fotografar. É também, o meu interesse é fazer que o prato fique gostoso e bonito. Parabéns, dá para as revistas e tudo mais que enchem os nossos olhos. Exatamente. Comerciais, produtos novos. Que legal, chefe. É um mercado novo, né? É um mercado novo, tem bastante gente entrando. E eu acho que a gente come com os olhos. Claro. Então, olha que legal a maneira como ele coloca esse pedaço. O legal é deixar ele altinho, né? Porque parece que tem bastante mesmo, né? Tá cheio. Eu vou só coisar aqui. Pode desligar, por favor. Pronto, olha que linda, botando tomatinho. Gente, esse prato é muito light. É muito light. Não percam tempo, façam hoje. Deixa eu pegar uma colherzinha para pegar o cebola. Eu nem vou tentar servir o peixe, porque como o negócio dele é o prato. Se não der tempo de eu comer no ar e experimentar no ar, não tem problema. Vocês sabem que eu como tudo quando acabo o programa. Vamos lá, peixinho. Aí. Olha, nesse prato ficou legal, hein? Ficou lindo. Você pensa nisso também, né? Também, só o prato vai ser utilizado. Entendi. 30 segundos. Eu adoro. 30 segundos. Sabe o que isso mostra? Que o programa é bom pra caramba, que falta tempo. Eu vou colocar o molhinho. Olha lá. Em cima do peixe. Olha lá o maracujá. Pronto. Sensacional. Isso aqui não tem nem 80 calorias. Deixa eu te agradecer. Te dar um beijo que eu vou experimentar. Obrigada. Volta, querido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu vou fechar assim, ó. Porque eu vou experimentar meu talento aqui, ó. Só posso dizer o seguinte pra vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Obrigada pelos recados no Twitter. A gente volta amanhã pra fechar a semana. Amanhã vai rolar um samba funk no programa. Tô te esperando ao vivo. Meio de vinte. Beijo, até amanhã.